Fala pessoal, tô trazendo pra vocês mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como desbloquear a Lara Croft no estilo ouro Muita gente perguntava isso o tempo todo e agora finalmente tá disponível pra gente estar desbloqueando Então vou mostrar pra vocês como faz, então já deixa seu like, se inscreve no canal e também apoia na loja que vai estar me ajudando muito Com a atualização de hoje a gente teve aí um novo local que é essa Isla Numbrada, que chama, eu acho alguma coisa mais ou menos assim E se você cair lá, você vai encontrar um NPC e nesse NPC aqui ele vai ter um túmulo com uma Scar Se você pegar essa Scar do túmulo, de cima do túmulo, vai estar contando pra você e você vai estar liberando o estilo dourado Uma outra coisa muito importante, você tem que tacar a Lara Croft, eu tentei com outras skins e não funcionou, tá? Eu tô jogando na personalizada porque tá caindo muita gente lá, tá? Então eu tô só fazendo aqui, mas não conta na personalizada, só vai aparecer a skin pra mim, mas não vai estar contando, tá? Então ó, só mostrando pra vocês a localização, ó, é essa ilha aqui Pra vocês conseguirem completar mesmo, vocês vão precisar estar fazendo aí na equipe tumulto, solo, dupla ou esquadrão Agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou estar tentando, tipo, fazer um quadrado aqui Pra manter ela Pra que eu consiga roubar a Scar de cima do túmulo É essa Scar aqui, tá? Então ó, eu peguei, repararam? Eu consegui o estilo dourado dela Agora quando eu sair eu já vou ter o estilo dourado pra sempre Porém, tá? Você viu que eu peguei? Ela vai ficar louca e ela tá vindo atrás de mim, ó, tentando me matar Então, bem provável que você morra pra ela ou pra alguém ali Só que uma coisa bem interessante, tá? Você, é, pegando uma vez Só pegando, se você morrer em seguida não tem problema Porque você morreu, você já consegue o estilo aí É só pegar que você já vai estar com o estilo dela aí pra sempre Beleza? Então é isso aí, galera É, trouxe pra vocês a informação Uma coisa que eu não sei se alguém pegou aí e quiser tá deixando no comentário É a informação aí Se eu morrer e dropar a Scar Alguém morrer e dropar a Scar E alguém pegar Vai tá contando Eu acredito que não, tá? Eu acho que só conta se você pegar a Scar de cima do túmulo Mas se contar, deixe nos comentários aí Que aí fica mais fácil, né? Você cai no solo Se alguém pegar na sua frente Você mata essa pessoa E aí vai tá contando pra você Então, é bem tranquilinho aí A única parte difícil, né? Na verdade, né? Eu falo que é bem tranquilo, hein? Mas a única parte difícil é que tá caindo muita gente pra conseguir Então, demora um pouquinho Mas aí tá A skin que todo mundo queria, né? O estilo que todo mundo queria Que era o estilo dourado É o estilo ouro da Lara Croft E aí E aí E aí E aí